Imagine que, para o seu escritório alcançar um faturamento milionário, você precise tomar decisões que nunca imaginou. Por exemplo, digamos que depois de anos de advocacia, você decidiu focar em uma área do direito que você acredita gerar mais honorários. Nesse cenário, você precisa descobrir o tempo médio de cada processo e entender onde está a melhor relação entre receita e custo. Se basear em dados, evita que você perca tempo e dinheiro. Afinal, acreditar em achismo é o principal fator que faz escritórios errarem nas decisões. Sua advocacia gera dados o tempo todo. Clique no botão e descubra por que eles são o caminho para faturar mais de um milhão.